Sabe aquele peixe porquinho, crocante por fora e suculento por dentro? É esse daqui. Mas antes de passar a receita, eu já vou convidar você para participar aqui do nosso canal. Temos receitas aí diariamente. Também aciona o sininho aí para receber todas as novidades. Eu já vou iniciar aqui com as mãos limpas e higienizadas, tá bom? E aqui eu tô com o porquinho, tá? Ele tá limpo, já limpei ele. E depois de lavar muito bem, é importante secar, tá? Aí você pega aí um guardanapo, pode secar, deixa ele bem sequinho. E aqui eu estou utilizando três porquinhos para essa receita. Vou colocar os três aqui, ó. Já estão os três sequinhos. E agora o que eu vou fazer? Vou utilizar a faca aqui e vou fazer três cortes nele. Você pode cortar, pode afundar a faca até chegar na espinha ali do peixe, tá? Quando chegar na parte da espinha, se você sentir a espinha, você pode parar. Aí eu fiz de um lado. Agora eu vou fazer do outro lado também. E fica desse jeito aqui, ó. Vou fazer mais um, vou pegar mais um aqui. E eu já vou fazer uma pergunta aqui. Vocês gostam de receitas simples? Se sim, vocês podem colocar aqui nos comentários. Qual receita que você quer? Qual receita que você quer ver aqui na cozinha mágica? Pode colocar aqui. Eu vou fazer questão de fazer, reproduzir ela para vocês aqui. Não esqueça também, pessoal, de acionar o sininho para receber todas as novidades aí em primeira mão. E após fazer o corte nos três, vou começar a temperar aí. Pessoal, é muito fácil mesmo essa receita para fazer de olho fechado, tá bom? E aí o que eu fiz aqui? Vou utilizar quatro dentes de alho, grande, tá? Já coloquei aqui esse equipamento aqui que ajuda bastante. E agora eu vou colocar raspinha de um limão. Limão verde, tá? Lavado e seco. Agora eu vou colocar sal a gosto. Para quem tem dificuldade aí de chegar no ponto certo do sal, é muito fácil, pessoal. Só pegar uma colher rasa de sobremesa, bem rasinha mesmo, coloca aí essa colher, tá? Para mais ou menos essa quantidade aqui de porquinho. Aqui vai dar de 800 gramas a 1 quilo, mais ou menos. Vai depender do tamanho dele aí. Daí agora eu coloquei também suco de um limão e pimenta do reino a gosto. E pessoal, não precisa de mais nada. O tempero é esse aqui. Aí você pode colocar nessas brechinhas que cortamos, tá? Pode colocar bastante ali tempero, a parte do alho. Pode enfiar dentro mesmo. Deixe ele bem temperadinho. Aí você deixa 10 minutinhos descansando. Aqui eu já deixei. Aí depois eu vou empanar na farinha de trigo mesmo, tá? Ele fica muito crocante. Já vou mostrar para vocês aqui o resultado. E fica delicioso. E após empanar, fiz o teste aqui com a colher de madeira ou com o palito. Colocou no óleo, começou a fazer as bolinhas e está pronto para começar a fritar. Olha o barulhinho, hein? Pode colocar aí. Aqui dá para colocar até os três. Porém, poderia vazar o óleo aí. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Aí com o próprio palito que eu utilizei aqui para poder ver a temperatura do óleo. Já para utilizar também para poder mexer aí para um lado e para o outro. Com o auxílio de uma espumadeira também, tá? Uma atenção aí especial na hora que estiver fritando, tá? Principalmente se estiver com criança em casa. Então, bastante atenção aí. E depois, pessoal, de frito, chega essa melhor parte aqui, ó. A hora de provar. Olha como que ele solta muito fácil. Vou utilizar até uma faca aqui para poder soltar, mas ele solta muito fácil mesmo. Já está dando água na boca aqui, pessoal. Se você gosta de receitas assim fáceis, receitas gostosas, coloque aqui nos comentários. Eu quero receitas fáceis. Com isso, pessoal, já comentei, vou comentar novamente. Eu vou fazer mais receitas aí gostosas e fáceis para vocês. Mas não deixe aí de comentar. E olha isso, pessoal. Fala que não é de dar água na boca. Olha só para isso. Uma delícia, uma receita super fácil, gostosa, que você vai fazer aí em alguns minutinhos. E se você gostou dessa receita aqui, não esqueça de dar um joinha. Essa é a forma que eu tenho de saber se você está gostando das receitas. Dá um joinha aí, ajuda o canal. E se puder também compartilha com seus amigos. Tá bom? Eu fico por aqui. Foi um prazer fazer essa receita para vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí